Saudações, queridos filhos, sou Deus Mãe, eu os vejo, filhos, eu vejo seus rostos cansados e os pés cheios de bolhas e eu digo que vocês são amados intensamente, vocês são meus preciosos filhos com a respiração do meu coração infundida dentro do próprio espaço do seu coração, onde eu resido, e se vocês aceitam ou não está verdade, é verdade, todos vocês têm minhas impressões em vocês, vocês, meus preciosos e valentes filhos, que lutaram com tanta coragem por tanto tempo, estão cansados nesta noite, eu vejo isso, eu sinto, eu quero que vocês sintam o meu conforto agora em vocês, sentem-se e fiquem tranquilos agora, se puderem, venham para os meus braços abertos, sentem-se no meu colo e descansem sua cabeça no meu peito, sintam o meu coração bater ao ritmo do seu e estejam em paz, é assim que envio o amor aos meus filhos, de uma forma como as galáxias são criadas, com a minha respiração, com o meu amor, sejam nutridos, sejam consolados neste dia, nesta noite, onde quer que estejam na Mãe Gaia, e saibam que seus esforços são valorosos e que sua vitória está garantida, pois vocês são o meu coração e eu os estou chamando para casa, deixem entrar a luz do amor a minha respiração, sejam esta luz, sejam esse amor para com os outros e, ao fazê-lo, minhas impressões de amor alcançarão e tocaram os outros, espalhando minha luz e meu amor, fiquem em paz, vocês triunfaram, espalhem a luz, sejam a luz e saibam que eu estou vindo para vocês, e eu já estou aqui, percebem, vocês estão no meu colo, não há separação, vocês criam todo o tempo, filhos, criem amor, criem luz, instantaneamente vocês se encontrarão no lar comigo, pois não há nada a temer, o medo é uma ilusão da minha falta, claro que não pode ser verdade porque eu estou em tudo, o pai e eu os abraçamos nesta noite, nesta noite preciosa, todos vocês já perceberam a ilusão do tempo sendo esticado como carícia e vocês se sentiram puxados e deslocados, a Matrix está em colapso, a nova Matrix cristalina está sendo formada logo abaixo dos seus pés, podem senti-la? Sim, simponizem-se com ela, andem descalços sobre Gaia e cantem para ela uma canção de amor e ela confortará seus pés cansados, enviando energias revigorantes, enviem luz para seus reinos e sejam minhas mãos curativas em seu corpo, realizem o reiki em sua forma, amem-se, filhos, sejam a minha onda, sejam eu na forma, porque vocês já são, vocês podem ver, estamos aqui, nós fizemos isso, eu sou seu Deus mãe e ou, filhos, meus preciosos, eu toco meu nariz no seu e olho profundamente em seus olhos, vocês sabem o que eu vejo? Eu vejo infinitas possibilidades de alegria e criações intermináveis que vocês ainda têm que explorar, e eu vejo a perfeição, a parte corajosa disso é ver a perfeição, ver-me, nos outros e deixar as decepções da 3D escaparem, essas energias são mais leves e vocês, filhos, estão ficando mais leves, vocês estão se tornando e seus corpos de luz na forma, um feitas raro e excitante, saboreiem esta experiência, esta deliciosa sensação única de estar dentro de uma forma física em mutação e desfrutem da jornada, lembrem-se que vocês nunca estão sozinhos, eu estou com vocês, sempre, eu sou seu Deus mãe, agora vão e espalhem a minha luz para os outros e estejam na alegria, eu sou seu Deus mãe, Galaxi Jihal.